Toda solidão O solteiro que o diga pode se esticar na cama Pode fazer o que quer que ninguém reclama Não tem medo de perder todo dia a gama Todo tempo pra viver Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom O ocupado que o diga sempre no trabalho Quase sempre embaixo o lado por quem tá embaixo Quem precisa de colegas falsos interessados Em ocupar o seu cargo Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom A desquitada que o diga é madura, independente, livre e desimpedida Pra pegar quem quer Sem o drama adolescente, sem bancar carente, sendo quem ela é E se o rapaz não servir é logo dispensado Muito melhor ser só que mal acompanhado Já dizia o ditado Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom A cantora que o diga se não tivesse sozinha Não fazia sua modinha, não deixava esse legado Que se fizer sucesso vai pagar a faculdade do futuro filho advogado A solidão às vezes faz um bem danado Mas isso só vai reparar Quem já foi solitário E hoje canta acompanhado Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom Toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom Toda solidão tem suas maravilhas, tem seus maravilhas, tem seu lado